Olá queridos e amados inscritos e inscritas do meu canal, meu nome é Neves do canal Neves Oficial e hoje gente vim de novidade, nunca mais tinha trazido um conteúdo de planta e hoje trouxe essa novidade aqui gente, não sei se dá para vocês virem bem direitinho o nome dessa plantinha aqui gente, aqui onde eu moro ela é conhecida como manjeritão só que aqui tem dois tipos de manjeritão, tem o da flor ruxa e tem o da flor ruxa acidente acontece mesmo, e esse aqui gente, esse manjeritão aqui, eu vi ele na verdade há muito tempo eu via, mas eu achava que era tipo uma planta do mato, mas na verdade ela é uma planta medicinal e de benefícios riquíssimos que você nem imagina e o cheiro dela, eu sempre me encantei com o cheiro, o cheiro dela é muito especial eu fiz um chazinho para tomar e resolvi fazer o estudo dessa plantinha aqui maravilhosa para vocês, uma planta abençoável a princípio essa plantinha aqui, é um dos benefícios principais dela ela trata resfriado, tosse e melhora o sistema imunológico em até 20%, você imagina aí o nosso sistema imunológico tem uma melhora aí de 20%, é muito bacana né gente às vezes a gente está aí com a imunidade baixa que essa plantinha aqui, ela vem auxiliando aí no nosso sistema imunológico, nesse tempo agora principalmente né gente, tempo frio é necessário a gente estar com a imunidade bem bacana né, então veja aí, 20% de melhora no sistema imunológico, já é um bom motivo para a gente estar comando esse chazinho todos os dias né gente, e também gente, essa plantinha aqui ela protege contra asma, alergia, artrite e também contra o câncer, veja aí que beleza né gente, que maravilha de planta, asma como a gente sabe ela é uma doença que não tem cura né, na verdade ela apenas tem o tratamento para você ir amenizando né, mas cura mesmo ela não tem, então essa plantinha aqui ela vem a prevenir né gente, protege o nosso sistema imunológico para que a gente não venha a desenvolver essas tais doenças né gente, para essa plantinha aqui também ela previnde contra o estresse no dia a dia a gente está sujeita a passar por momentos de estresse né, então essa plantinha aqui você pode estar mastigando de 10 a 12 folhinhos, é recomendado por médicos tá gente, essa parte aqui, que você pode estar mastigando de 10 a 12 folhinhos dessa plantinha duas vezes ao dia para que você não venha a ter estresse durante o dia né, eu acho muito partindo, uma ideia brilhante né, no dia a dia a gente está sujeito a ter estresse né, principalmente quando a gente tem criança e criança às vezes dá um trabalho né, então é necessário a gente estar aí tem, e como a gente sabe também o estresse ele vem a desenvolver muitas outras enfermidades né, então é necessário a gente manter, manter esse calmo né gente, calmo paciente, então que benção de Deus, já vou adotar essa plantinha aqui para mim, e também gente, essa plantinha, como eu ia dizendo gente, essa plantinha aqui também ela possui vitamina A, o que significa que ela é muito boa para a nossa visão, ela melhora bastante a nossa visão né, que maravilha essa plantinha, também essa plantinha aqui gente, ela é um amigo da nossa pele, por quê? Porque ela melhora aí, é, os problemas de pele, ela, ela elimina as bactérias que tem na nossa pele, por exemplo, um exemplo de bactérias que prejudica a nossa pele, é aquela que, que entope os nossos, é, os nossos poros da pele, fazendo com que a gente venha a ter acne na pele, que é aquela roxinha preta tipo os cravos né, então essa plantinha aqui, um ótimo auxiliar para a nossa pele, essa plantinha aqui gente, também cicatriza feridas e reduz inflamação, veja aí que benção de Deus né, trata várias coisas na nossa saúde, isso é uma benção de Deus, essa plantinha aqui gente, também trata micose e principalmente, veja que beleza, peçoríase gente, ela trata peçoríase, também trata picada de inseto, e para a nossa boca também ela é um ótimo aliado, porque ela trata o mau hálito e também, enfermidades que tem na nossa boca, ela vem a tratar, como a afra mesmo né gente, é, é, é tipo um ferimentozinho que surge na nossa boca e que também tem inflamação, como ele também diminui a inflamação, então é um ótimo aliado para enfermidades que tem na nossa boca, também na nossa garganta, essa plantinha aqui gente, também, é, você mastigando as folhas dela em jejum, você mastigando as folhas dela em jejum, e engolindo com um pouco de água, é muito bom para você vir a eliminar a pedra dos rins, você também pode estar pegando as folhinhas, tá pisando e colocando o mel dentro, faz com que, aí você toma todos os dias em jejum, para que você venha a eliminar as pedras dos rins pela urina, veja aí que beleza né, essa plantinha maravilhosa aqui, que é o manjericão gente, também, trata úlcera, é, má digestão, é, prisão de ventre e melhora o nosso fígado, veja aí que beleza, que ótimo aliado né gente, que maravilha, também essa plantinha aqui gente, ela é o relaxante muscular, veja aí, como sempre digo, muitas doenças, muitas dores que a gente sente, às vezes, são causadas pela distensão muscular, e quando a gente toma um relaxante muscular, faz com que muitas dores do nosso corpo se aliviem né, como dor de cabeça, como muitas dores no corpo né, então essa plantinha aí também é uma benção para aliviar todas as dores do nosso corpo né, também faz com que a gente se acalme né, fique calmo, porque ela relaxando os músculos, faz com que diminua também o nosso estresse né, então essa plantinha, ela sempre para dores em geral, ou seja, como ela relaxa os músculos, várias dores do nosso corpo também tendem a melhorar né, que benção de Deus, essa plantinha também gente, ela é amiga do nosso coração, por quê? Porque ela reduz os níveis de colesterol ruim do nosso corpo, ou seja, benção de Deus para a nossa vida, também gente, essa plantinha aqui, como ela relaxa os músculos, ela relaxa também os músculos cardíacos, ou seja, do nosso coração, fazendo com que o sangue do nosso corpo circule com mais facilidade, o que vai aí aliviar muitos problemas cardiovasculares, então, e benção de Deus também. Essa plantinha aqui gente, ela também é amiga do nosso pulmão, ela melhora vários problemas do pulmão, também trata a tuberculose e a bronquite, veja aí que maravilha de Deus né gente, essa plantinha. Também essa planta é um tônico cerebral, ou seja, ela faz com que os neurotransmissores do nosso cérebro sejam reativados, ou seja, melhorando nossa memória também, essa plantinha realmente é uma benção de exílio para a nossa vida, trata várias partes do nosso corpo. Então gente, esse foi o estudozinho de hoje, não sei se eu esqueci alguma coisa, acho que não. Essa plantinha só, apenas alguns dos benefícios dela, viu gente, ela tem muito mais benefícios que você pode estar aí pesquisando e vendo, que maravilha, e veja aí, eu fiz um chazinho delicioso, olha só que perfeição. Eu gosto do chá assim, com as folhinhas, fica mais interessante. Chazinho delicioso, vou estar comando daqui a pouco com os meus biscoitinhos né. Então esse foi o videozinho de hoje, gente, que Deus abençoe grandemente a tua vida, fica na parte de Jesus e adote essa plantinha, gente. Quando você vê ela por aí, não despreze. Todos os dias você pode estar consumindo o chazinho dessa planta e você vai estar melhorando não um, mas muitos outros problemas de saúde que você tiver. Ele não vai tratar apenas um problema que você tem, vai tratar todo o seu corpo. Então que bênção de Deus para a nossa vida. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu joinha, deixe seu comentário e até o próximo vídeo, que Deus abençoe grandemente.